Ah, Melano CC é um sérum com vitamina C. Qual que é o grande destaque aqui do Melano CC? A fórmula. É muito difícil você estabilizar a vitamina C. O que isso significa? É muito comum, depois que você abre e começa a usar, o produto começar a antioxidar. Então a vitamina C muda de cor. Ou seja, é como se a vitamina C perdesse o efeito. Tem marcas que juram de pé junto que mesmo quando oxida, ela continua tendo efeito. Não é assim que acontece. Pra marca provar que isso realmente acontece com aquela fórmula deles, o certo seria liberar um estudo mostrando que, olha, mesmo oxidando, a vitamina C mantém a sua função. Vou mostrar aqui a textura dela, pra mim, é uma coisa mais diferente. Apesar dela ser um sérum, ela tem uma textura meio oleosa. E aí, é engraçado que assim, não é uma textura oleosa no sentido de parecer um óleo. Ela é bem líquida, só que ela tem um sensorial oleoso. Ela é bem líquida, tanto é que ela tá escorrendo aqui no meu dedo. Ela tem um cheiro bem forte, eu acho, pelo menos, de vitamina C, de coisa cítrica, mas é um perfume que eu, pelo menos, eu sinto na hora que eu tô passando e depois eu não sinto mais. E ela tem um sensorial oleoso pegajoso, mas depois que você passa, ela seca também e ela não fica com esse oleoso. Não fica com cara de óleo. Não notei variamento nas manchas, aparência mais luminosa. Não notei. E eu também não senti que ela ajudou a melhorar a questão das acnes. Mas, pelo menos, ela não me causou mais acne. Se eu acho que vale a pena, se você quer muito usar uma vitamina C, eu acho que sim, porque ela é mais barata, né, do que a gente vê normalmente. Ela custa R$99. Ela vem mais, porque ela vem em 20ml. E ela, de fato, não oxida. Tirando isso, assim, é aquela coisa meio que se você quer usar, é porque você quer usar. E aí Tchau, tchau.